Manual do Novo Mineirão No antigo Mineirão você estava acostumado com flanelinhas mal educados, estranhos e não sabiam tomar o devido cuidado com o seu carro Chegou, chegou? Ô Fera, que não é garagem não? Relaxa Zinho, aqui tá comigo, é nóis Vou deixar rapaz, aqui tô na correria, chega aí Vem, 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 vem Aí patrãozinho, fica na tranquilidade, só no sossego, vai curtir o joguinho Nós tá cobrando aí 20 reais desse pato Na volta né irmão? Aí dá aízinho agora e dá aí na volta Na volta né Fera Aí você me quebra Não, depois Brincadeira hein Os seus problemas acabaram, chegaram os novos flanelinhas do Mineirão Os flanelinhas do Novo Mineirão fazem um check-up completo no seu carro Eles avaliam pneus, pintura, vidros, óleo e mais de 20 itens Boa tarde Boa tarde Seja bem-vindo aí tá Agora nós vamos dar uma olhadinha no seu carro aqui A nossa equipe de flanelinha é muito experiente Todos são atleticanos com mais de 40 anos de experiência E além de olhar e garantir a segurança Aí nós estamos olhando o pneu, pintura, a lataria toda Tá, o motor, troca de óleo, correia dentada, filtro, balanceamento, alinhamento E a gente tá cobrando agora 100 reais agora na ida e 100 reais da volta 100 reais? É Padrão FIFA né O senhor vai pagar no dinheiro ou no cartão? Novos flanelinhas do Mineirão Eles fazem o serviço completo e ainda vem com sensor de estacionamento Para senão você vai bater velho E aí E aí E aí E aí